E aí rapaziada, aqui quem fala sou eu, mais uma vez, Mano Tchaygon. E hoje pessoal, venho com mais um vídeo aula, mais um passo a passo pra vocês. Hoje vamos fazer o moicano meia orelha. Vamos começar uma marcaçãozinha ali, da ponta do pé da frente, fazendo um ângulo até atrás da orelha. Um ângulo mais ou menos ali, a altura de três dedos acima da orelha, pegando da ponta da frente do pé. E levando um dedo atrás da orelha. Então, é importante vocês fazerem essa marcação bem certinha. Não fiquem com medo de elevar um pouco ali acima da orelha, o ângulo, porque esse corte tem que ter esse movimento pra dar um cortezinho maneiro. Vão acompanhando aí, estou marcando com a zero baixa. E é isso aí pessoal. Rapaziada, aqui não foi inscrito no canal, se inscreve. Não esqueça de deixar seu like. E é isso aí pessoal. Fiz a marcação, um dedo atrás da orelha, três dedos acima da orelha e pegando da ponta do pé ali na frente. Não esqueçam de fazer essa marcação bem certinha pra poder dar um ângulo perfeito. Agora pessoal, vou fazer a marcação com a um. Fazer aquela marcaçãozinha com a um baixa. Dei uma aceleradazinha no vídeo pra não ficar muito longo. Fizemos a marcação com a um baixa, sempre penteando os fios, no sentido dos fios. Deixa sempre o fio de limpo, pra você ver o que você está fazendo. Agora vamos passar o pente um e meio. Pente um e meio alto. Um pouquinho mais acima. Sempre fazendo aquele movimento, levantando a marca. Movimento sem mouso, levantando a máquina. Nunca esqueço de fazer esse movimento, para não fazer outra marcação em cima. Pessoal, como o cabelo dele atrás ali, atrás da orelha está um pouquinho baixo ainda. Eu não estou passando muito ali atrás, porque não tem necessidade. Que está num tamanho perfeito. Agora vamos passar o pente dois. Pente dois alto. Um pouquinho mais acima no topo. Não vamos subir muito. Note que eu estou passando a máquina um pouquinho inclinada. Para não subir muito ao topo. Nisso já vai pegando a conexão ali em cima do corte. É muito importante, pessoal. Sempre pintir os fios. Passou a máquina? Pintir os fios. Vem conferindo se tem que mexer em algum canto. Se tem que dar um retoquezinho. Dar uma repassada. É muito importante isso. Agora, pessoal. Vamos botar no pente um. Vamos passar um alto. Entre onde a gente passou a um baixo e a um e meio. Porque tem uma marcação ali em cima. Nessa diferença de altura. De pente. Então, a gente passa a um alto. Sempre naquele movimento. Note que minha máquina está um pouco inclinada. O ângulo de 90 graus. Inclinada. E sempre fazendo aquele movimento seco com a máquina. Tirando a máquina. Para não fazer outra marcação mais em cima. Venha conferindo. Retocando. Sempre limpando. Note que eu estou sempre limpando com a escovinha. Para me deixar um fade bem limpo. E ver o que está acontecendo. Como está ficando. Se precisa mexer. Agora vamos passar o pente um e meio. Um e meio. Nem alto. Nem baixo. Põe no meio ali. Na divisão das alturas. E sempre fazendo aquele movimento seco. A máquina é um pouquinho inclinada. Sempre fazendo aquele movimento. Tirando a máquina. Levantando. Tirando. Note que eu passo só a pontinha da lâmina da máquina. Para não fazer outra marcação mais em cima. Vão acompanhando aí rapaziada. Pessoal que nos segue lá na página. No Facebook. A página Chigon Barbie. Brota lá. A página Chigon Barbie. Pessoal poder estar compartilhando o vídeo. Para estar nos ajudando. Compartilha. Rapaziada. Também pessoal que quer compartilhar seus cortes. Quer divulgar seus cortes lá no Instagram. Bota lá na página. Barbeiros do Brasil. Página Barbeiros do Brasil. Então bota lá na página. Marca a página. Segue a página lá. Que eles vão estar compartilhando o seu corte lá. Valeu. E é isso aí rapaziada. Note aí. Estou passando o penteio e meio baixo. Sempre. Limpando o fade. Limpando o corte. Ficar um corte bem feito. Não deixar passar nada. Agora rapaziada. Agora rapaziada. Vamos passar zero alta. Vamos passar zero alta. Ficou um cabelinho ali embaixo. Vamos dar aquele retoque. Aquele famoso catacata. Tira um pouquinho aqui. Um pouquinho ali. Vamos. Vamos vendo onde. Precisa ser mexido realmente. Sempre. Sempre vamos passar o pente alto. Um pente alternativo. Para a gente não fazer outra marcação. Zinha em cima. Se a gente já for direto na baixa. A gente pode estar fazendo outra marcação. Então você passa alta. Que se for necessário. Você vai abaixando aos poucos. Abaixa aos poucos. A alavanca da máquina vai regulando. Para você não fazer outra marcação em cima. E é isso aí rapaziada. Vamos acompanhando. Pessoal aí que está começando agora também. Que tem dificuldade para desenvolver um corte. Desenvolver uma pigmentação. Um corte na tesoura. Deixar o link do meu curso aqui. O curso de barbeira online. Onde eu ministro o curso. Vou acompanhando vocês. A evolução de vocês. Vou deixar o link do curso aqui na descrição do vídeo. Se o pessoal quiser participar do curso lá. Brota lá. Dá uma olhadinha lá. Lá você aprende do básico ao avançado. Agora rapaziada. Vamos fazer aquele famoso catacata. Vou passar um e-mail alto ali. Mais em cima um pouquinho. Dá uma levantadinha nesse corte. Ainda mais uma despassadazinha. E é isso aí. Agora vamos para a parte do acabamento. Façam a marcação do pé ali atrás da orelha. Tira o mínimo possível para não entrar muito no pé. Porque o acabamento que vai dar o design desse corte. Então é uma parte muito importante pessoal. Faz o acabamento bem feito. Limpe sempre o cliente. Não deixe o cliente sujo. O cabelo pinicando. Isso é importante também. Note que ficou uma marcação ali. Atrás da orelha. Pessoal é importante a gente estar olhando. Estar conferindo. Ver se tem alguma coisa para mexer. Porque não pode deixar o cliente sair assim do salão. Então você achou que terminou. Você dá uma olhada. Dá uma conferida. Afasta um pouquinho da cadeira. Dá uma olhada de longe. Vira o cliente para o espelho. Para você olhar pelo espelho. Para dar uma conferida. Isso é muito importante. E vamos que vamos. Estou dando aquele catacatazinho ali. Olhei. Achei que deveria mexer. Não dava para ajeitar. Para melhorar. Então eu mexi. Passei um e-mail. E agora eu vou passar um alto de novo ali. Porque ficou outra marcaçãozinha. E é isso aí pessoal. Vão acompanhando. Quem não for inscrito no canal. Se inscreve. Rapaziada. Que puder deixar seu like aí. Deixa o like. Quem poderia estar compartilhando. Peço vocês que possam estar compartilhando. Para estar me ajudando. E me incentivando a fazer mais vídeos. Pessoal. Quem tiver alguma dúvida. Pode deixar no comentário. Que eu estou respondendo todos os comentários. Tirando a dúvida do pessoal. Toda terça-feira. Aqui no canal mesmo. E é isso aí rapaziada. Obrigado a todos. Vamos que vamos. Agora vamos fazer o acabamento. Ali na frente. Primeiramente vamos fazer o acabamento. Eu vou cortar esse corte. Vai ser um corte moicano. Meio orelha. Navalhado ali. Para dar um design legal. Tem que ser um navalhado. Na zero até que está legal. Mas para ficar melhor pessoal. Tem que ser um navalhado. Então se o seu cliente chegar pedindo. Esse corte. Você conversa com ele. Indica ele. Que o navalhado vai ficar bem melhor. Na qualidade. Tchau. 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 Vamos seguir no corte pessoal. Aquele navalhadozinho. Rapaziada que tem dificuldade. Aquele navalhadozinho. Bota lá no canal. Aqui no canal tem vídeo de corte navalhado. De acabamento. De pigmentação. De freestyle. Então pessoal. Vocês tem dificuldade. Dá uma olhadinha lá no canal. Dá uma olhadinha lá. E tira suas dúvidas. Também pode deixar dúvida aqui no comentário. E é isso aí rapaziada. Vamos seguindo no navalhado. Fazendo sempre o acabamento. E vamos que vamos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E é isso aí, vamos que vamos. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Rapaziada Fiz o acabamento Fiz os dois risquinhos ali Já dá pra gente ver o corte em si Agora, pessoal, vou fazer Vou passar uma tintazinha ali No acabamento dele ali na frente Que é bem ralinho Então vou passar Uma sujeirinha de tinta ali Pra dar uma moldada no pé No acabamento E vou passar uma pigmentaçãozinha Mais no topo desse corte Pra dar mais um design nesse corte Ficar um corte 100% Mas lembrando, pessoal Antes de você passar a pigmentação Você tem que fazer o corte bem feito Não adianta você fazer o corte de qualquer jeito E meter pigmentação Muita gente faz isso A pigmentação em si É pra melhorar o corte Mas é uma maquiagem capilar Mas não é pra você esconder os erros É importante que o corte esteja bem feito E depois você aplique a pigmentação Não esconde o defeito com a pigmentação Vamos acompanhando Espero que vocês gostem E é isso aí, rapaziada Valeu Acompanhe o resultado final Vamos que vamos E é isso aí Obrigado a todos Que estão acompanhando Quem puder seguir lá no Instagram Arroba o Mano Chaygo Brota lá Página no Facebook Página Chaygon Barbie Convido a todos Pra participar da página E é isso aí, rapaziada Valeu E é isso aí E é isso aí